GAMESLITEM Boas pessoas sejam bem-nos a mais festas deste canal GAMESLITEM Hoje estamos aqui para um vídeo de hoje para um giveaway Como vocês têm-nos a ver aí na tela O giveaway vai ser o nosso primeiro giveaway aqui no canal Vamos ter... Tem 3 opções para conseguir entrar no giveaway A primeira é... É meter o like na página do Facebook Isto aqui está ao contrário Mas... Está aqui isto tudo A primeira é que só está-te a visita GAMESLITEMO no Facebook Mas é para vocês entrarem e deixarem o like Na página Aqui é para visitar o meu Instagram E... E seguire-me lá no Instagram E aqui é para... Para inscrever-se no canal Vocês aqui ganham 3 3 pontos, digamos E aqui ganham 6, né? Porque... Eu meti mais no inscrever Também para... Para vocês também terem mais chance Malta... Eu sorteio de uma AWP Mortis Como na AWP Mortis Quer dizer... Mesmo na AWP Mortis Já é bem podre Só que... Este daqui está com muito uso Está por volta de 12€ E é essa AWP que vai sortear Malta... Malta... Se você tem que... Seguir no Instagram... Deixar like na... Na página do Facebook... E inscrever-se no canal... Malta... Vocês têm aqui 10 dias... Têm 10 dias... Para... Para fazerem isso... Para fazerem... Sim... O giveaway vai decorrer durante 10 dias... Partilhem isto... No Facebook... Para... Para mais pessoas entrarem... E... E esse malta... Eu já... Já vos... Já vos... Já vos... Mostro a AWP no CS... E já... Só vou dar aqui um cortezinho... E é isso pessoal... Bem malta... Nós já voltamos... Já voltamos aqui... Malta... A AWP... Como vocês podem ver... Ela está... Completamente... Linda... Linda... Eu... Por acaso sei que esta skin... No site... E... Que o site já está a acabar... Só que eu... Consegui sacarla ainda a tempo... Epa... Oxe... Epa... Não é... Vai ser esta AWP que eu vou sortear... Pessoal... A AWP é esta... Como vocês podem ver... Ela está... Linda... E está como tudo... Está com o flow de 0.4... E... Só mudou o brilho... Nesta skin... Por isso malta... O link da EGLIMO vai ficar aí na descrição... Passem por lá... Façam todas as... As cenas para conseguirem ter mais chances de ganhar... O sorteio vai ser dia 27 de... Abril... Sim... Dia 27 de Abril... Portanto... Malta... É isso... Espero que tenham gostado de vídeo... Partilhem o vídeo ao máximo... Que é para quantas mais pessoas melhor... E... Está aqui a Adela que vai para um de vocês... Portanto... E pessoal... Espero que tenham gostado de vídeo... Passem o like... Agradeço... Fui... Obrigado...